Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês qual gerenciador de arquivos já vem instalado no Moto Univision ou se eu preciso baixar algum aplicativo de gerenciador de arquivos. A gente vai estar mostrando certinho o que vem e o que não vem no seu celular no caso de gerenciamento de arquivos. Pessoal, alguns aplicativos da Google vêm instalados, como por exemplo a Play Store, o YouTube. Só que outros estão vindo à medida que os celulares vão vindo com um sistema mais avançado e coisas do tipo. Como por exemplo, essa carteira aqui que eu nunca nem usei esse aplicativo. Outra coisa também, o Google TV, que se eu não me engano é pra você estar transmitindo. Opa! É, eu falei Google e ele reconheceu como assistente de voz. Mas tem esse aplicativo aqui que você pode estar transmitindo algum vídeo que você tem no seu celular. O Meet, pra você fazer chamadas, reuniões, né? Em chamada de vídeo. Então, alguns aplicativos vêm sim sendo desenvolvidos e instalados no seu telefone de forma automática. E um deles é esse Files, pessoal. Files. Se você procurar na Play Store vai ter Files do Google, mas enfim. A gente clicando nesse Files aqui, pessoal. Eu acho que pra esse... Pra Celulares Motorola, o Files é o melhor aplicativo assim que tem pra gerenciar arquivos, pessoal. Porque simplesmente ele me mostra as categorias. Ou seja, se eu tô procurando uma imagem, eu venho aqui. Se eu tô procurando um vídeo, eu venho aqui. E se eu tô procurando um arquivo de áudio, um áudio que eu recebi do WhatsApp, ou enfim. Ele vai tá aqui, ó. Alguma gravação que eu tenha feito. Documentos e outros. PDF, TXT, arquivos que... Arquivos que sejam desse tipo, eles vão tá aqui. Os aplicativos que você tem também. Você pode tá acessando eles por aqui. O que é bem interessante. Qual foi a última vez que vocês usaram ele. É bem interessante, pessoal. O Files do Google. E é um aplicativo de gerenciar os arquivos que você não vai ter aquele incômodo. Porque muitos dos aplicativos que tem na Play Store, eles tem aquele anúncio. Que serve pra gerar receita pra quem desenvolveu ele e tudo mais. Mas o Files do Google, não. Ele simplesmente tá aqui gratuito pra gente tá usando e ajudando principalmente as pessoas que usam Motorola. Tem como você favoritar alguma coisa, colocar em pastas seguras os arquivos. Aqui mostra também os dispositivos de armazenamento que tem. Ou seja, se você tiver um cartão de memória, ele vai aparecer aqui. Se você colocar um conector ATG e um pendrive, ele também vai aparecer aqui. Então é bem interessante isso aqui, pessoal. Eu gostei bastante que esse aplicativo foi desenvolvido. Aqui vai mostrar o espaço que eu liberei. Eu geralmente não apago por aqui, mas à medida que você for apagando, ele vai estar sendo contabilizado. O que tem na lixeira. Configurações. Como, por exemplo, você pode trocar o idioma. Notificação pra você liberar espaço, sugestões ocultas, limpar histórico de pesquisa. Mostrar os arquivos ocultos, pasta segura. Enfim, pessoal. Tem bastante opções aqui que são relevantes pra você estar usando ele. E também tem essas duas opções aqui. Que você pode estar liberando espaço por aqui. Vendo o que é pesado no seu celular ou não. E você pode estar compartilhando também os dados entre o outro celular com esse recurso aqui. Que você pode enviar ali por nuvem e a pessoa, o seu amigo, receber esse tipo de arquivo. É bem interessante esse file, pessoal. E eu recomendo, caso por algum motivo ele não esteja baixado no seu Motown Vision. Você baixar ele, que é um aplicativo que eu recomendo e que é desenvolvido pela própria Google. Beleza, pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica. E até o próximo vídeo.